Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e hoje dessa vez ressuscitando um pouco aqui o canal, movimentando as coisas por aqui porque realmente eu passei um bom tempo sumido, mas foi por uma boa causa eu estive focado muito nos PLRs, focado também em outros projetos que logo mais vocês vão saber também aqui no canal mas o fato é que hoje estou de volta trazendo mais um conteúdo sobre os famosos produtos PLR então assim, algo bacana que está acontecendo no mercado é que muitas pessoas estão focando nisso agora apesar de aumentar a concorrência, mas isso engrandece as pessoas que estão iniciando porque elas vão ter mais acessibilidade a um conhecimento sobre esse assunto que antes era difícil a gente ter grandes players aqui no mercado focando nos PLRs então agora a gente tem muito conteúdo, você só não aprende se não quiser porque se você fizer uma pequena pesquisa no YouTube por PLR você vai encontrar diversos vídeos ensinando explicando como é que funciona todo o processo e hoje o foco do nosso vídeo é eu passar para você que me acompanha aqui um passo a passo completo para você iniciar da forma correta em 2022 eu preparei aqui uma apresentação onde eu vou mostrar aqui os principais passos que você tem que ter aliás, que você tem que dar para conseguir ter um PLR validado um PLR de sucesso vendendo na internet, tá bom? então vamos aqui para a tela do meu computador para a gente poder ver essa apresentação e consequentemente aprender o passo a passo correto o realmente o necessário para você conseguir ter sucesso com os PLRs, tá bom? mas antes de a gente ir para a tela do computador, dá um like aí para poder me ajudar, tá bom? se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda você não vai se arrepender dos conteúdos que eu vou trazer aqui para você que eu sempre trago, né? e outra coisa, se você ficar comigo até o final desse vídeo, lá no final eu tenho um bônus que eu vou entregar somente para quem ficar até o final, tá bom? que tem também tudo a ver com o PLR, é um bônus que eu tenho certeza que você vai gostar essa apresentação que eu vou mostrar aqui, ela também vai estar abaixo aqui para você poder baixar e consequentemente você lê depois a mesma aí para entender melhor como é que funcionam as regras do jogo, tá bom? mas chega de conversa, vamos ao que interessa e vamos lá pronto, é o seguinte galera, o que você precisa saber antes de começar? é muito simples primeiramente você tem que saber o que é um PLR porque muita gente me aborda, tanto no YouTube, como no Facebook, como em qualquer outra rede social me aborda questionando eu, cara, o que é PLR? eu já estou cansado de falar sobre isso, mas a gente sempre foca no começo de tudo no início de todas as conversas, o que é um PLR? o PLR significa Private Labor Rights ou Direito de Marca Própria ou seja, traduzindo para o português quer dizer Direito de Marca Própria é quando o autor de um produto digital pega o seu trabalho e vende os direitos de propriedade intelectual e assim dando direito para outras pessoas a modificar e etc a licença é definida pelo autor do trabalho e não tem definição legal quando você fala a licença é definida pelo autor do trabalho e não tem definição legal porque o autor está fazendo o seguinte, ele está escrevendo um conteúdo se esse conteúdo for um e-book, porque hoje nós já temos aí no mercado PLRs em vídeo também e ele escreve uma licença, que existe uma licença padronizada para isso e lá ele descreve o que a pessoa pode fazer e o que não pode fazer com aquele material quando a licença é PLR, porque existem outros tipos de licença como por exemplo a RR, a MRR, certo? quando ela é PLR, inclusive nós temos outros vídeos aqui no canal falando sobre o tipo de licença quando ela é PLR você pode fazer quase assim, absolutamente tudo com o material, certo? você pode modificar, você pode editar o título, capa, vender como PLR, vender para o consumidor final fazer absolutamente tudo que você realmente tiver direito, lógico, seguindo o que está descrito na premissa da licença que o autor colocou então quando você está navegando na internet, encontrará por exemplo e-book, manicure ou e-book, brigadeiro, gourmet, sei lá, alguma coisa do tipo e este vem acompanhado da nomenclatura PLR muito provavelmente você vai ter acesso a essa informação de forma que você consiga modificar todo o material então a característica principal de um produto PLR é exatamente essa você se apropriar dos direitos de fazer absolutamente tudo o que você quiser com aquele material inclusive modificar, colocar o seu nome e colocar ele para vender nas principais plataformas, certo? ó, os direitos de marcar próprios derivados da rotulagem privada incluem até direitos de revenda sendo o dinheiro das vendas do PLR 100% da pessoa que comprou ou seja, você vai ter 100% do dinheiro que você faturar em cima das vendas do PLR que você adquiriu, tá certo? ó, como fazer um PLR? pronto, aqui que entra o fio da meada ó, a gente vai mostrar todo um fluxo de construção de um PLR, certo? para você poder entender a gente tem 6 passos, inclusive tem um último passo que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar é um passo a passo que se você conseguir seguir esse passo a passo lá no final você vai sim entender as regras do jogo e consequentemente ter resultados com o seu PLR ó, como fazer um PLR? você tem dois caminhos a seguir você pode comprar um PLR já feito você vai pesquisar a SAIS que vende PLR incluindo aí a indicação da minha loja PLR Lab, certo? tá aqui tudo na descrição você vai procurar o PLR em um nicho que você julga que seja o nicho que você quer trabalhar que seja o nicho que você tem a demanda então você vai procurar o PLR para comprar e se você não encontrar, existe um segundo caminho que muita gente segue que é criar um PLR do zero ou seja, você vai pagar alguém para fazer ou você vai sentar sua bundinha aí na cadeira e começar a redigir o conteúdo do seu novo PLR certo? então existe essa possibilidade também são dois caminhos pegar um PLR pronto ou criar um PLR e quando você cria um PLR você também tem mais duas alternativas que é você vender ele para o consumidor final aquele consumidor que vai apenas consumir o conteúdo em prol do entendimento da informação que ele quer buscar ou seja, ele está comprando o seu produto porque ele quer consumir para resolver o problema que ele tem e o segundo caminho é você vender esse PLR sendo ele PLR ou seja, você ir revendendo para outra pessoa os direitos de revenda então você tem esses dois caminhos que são caminhos bastante lucrativos, diga-se de passagem, tá bom? vamos lá a primeira fase de todo o processo e é a fase mais importante do jogo não só no mundo dos PLRs mas no mundo dos afiliados no mundo do marketing digital como um todo é a fase do nicho de mercado você tem que definir o nicho de mercado para você começar os trabalhos e se você definir um nicho que não tem demanda que não tem escala que não tem potencialidade de mercado você vai estar fadado ao fracasso mesmo antes de começar a colocar a mão na massa por quê? porque o nicho é o que é tipo aqui, você vai fazer o quê? você vai passar a primeira marcha se você passar errado a primeira marcha o carro não vai entendeu? então você passando a primeira marcha ele vai ganhar força aí você passa a segunda passa a terceira e começa a ir mais rápido então o nicho ele tem essa característica de poder demandar o fracasso ou sucesso no seu projeto mesmo antes dele começar então você tem que saber qual o nicho que você quer trabalhar você tem que saber se tem mercado para isso para esse nicho que você escolheu e se tem escala ou seja, a escala é se você consegue escalar o resultado ali em cima daquele nicho que você escolheu tá bom? então a gente tem que saber em qual nicho a gente vai estar posicionando no mercado não adianta você começar a engatar em um nicho ruim porque não vende por isso você deve sempre procurar começar com os nichos que mais vendem em geral são eles vou até passar aqui para você anota isso aí essa apresentação vai estar na descrição mas é sempre bom anotar para você não esquecer os nichos mais rentáveis segundo a minha experiência hoje com PLR saúde e emagrecimento beleza masculina beleza feminina relacionamento renda extra e ganhar dinheiro esses nichos aqui é o que costumam vender mais é o que costuma realmente ter demanda porém também são os mais concorridos então você talvez possa encontrar dentro desses nichos os micro nichos também conhecidos como sub nichos por exemplo dentro do nicho de ganhar dinheiro você pode ir por exemplo para o nicho de afliado ou seja você pode ir para o nicho de artesanato onde a pessoa faz artesanato para ganhar dinheiro certo? o nicho de manicure que está incluso no nicho de ganhar dinheiro então assim você procura sub nichos que também tem a sua potencialidade e estão globais em um nicho maior que por si só já tem demanda já tem escala e já tem rendimentos mas o segredo mesmo é você analisar esses nichos e verificar o que te fará atento a toda essa demanda e que você consiga ter resultados certo? ó outra coisa também outra dica de ouro para você encontrar nichos valorosos é você por exemplo entrar numa hotmart entrar na monetiz entrar na edus procurar por exemplo os produtos mais vendidos lá na hotmart são os produtos mais quentes você analisar pô eu encontrei um produto aqui sobre criptomoeda que está com 150 graus esse produto está vendendo por quê? porque está com a temperatura no topo então se ele está vendendo é porque o nicho dele realmente está vendendo bem né? é um nicho que tem mercado tem procura então você já consegue visualizar de forma espiã você está espionando ali os nichos de produtos que vendem mais você consegue identificar que aquele nicho ele é proveitoso ele tem mercado ele tem demanda então você já consegue identificar pô o nicho de criptomoeda é um nicho bacana eu vou procurar um PLR aqui para poder trabalhar em cima desse nicho ou então eu vou confeccionar um para mim poder trabalhar certo? então faça essa pesquisa nessas plataformas anote tudo que existe de tudo e depois comece a procurar os PLRs para poder atender essa demanda tá bom? então primeira fase nicho de mercado aí eu digo após definir o nicho você tem que analisar se o mês não tem demanda ou se é apenas sazonal tem isso também uma ótima ferramenta para validar esse é o Google Trends se você não conhece o Google Trends é uma ferramenta que consegue verificar a sazonalidade de um determinado termo de pesquisa por exemplo se você colocar COVID-19 lá no Google Trends você vai ver que houve um crescimento por esse termo de pesquisa ao longo dos últimos dois anos por quê? porque a gente está vivenciando ainda essa crise pandêmica então é um termo que cresceu que tem uma sazonalidade muito ampla devido a questão da pandemia então por exemplo eu encontrei o nicho de manicure eu gostei porque eu vi que tem demanda tem produtos quentes na Hotmart você coloca lá manicure, pedicure e vê o grau de crescimento no gráfico do Google Trends se esse se esse termo de pesquisa ele está tendo procura de forma gradual no passar dos tempos no passar dos meses dos anos se você ver que tem crescimento e não tem queda é algo que está crescendo e tende a crescer cada vez mais então o Google Trends ele consegue te dar essa informação se é um nicho que tem uma demanda crescente de forma gradativa ou se é só uma sazonalidade por exemplo por um período que depois que passar aquele período acabou e pronto e bem-se tchau como por exemplo a gente vai entrar agora no período de Páscoa então quando chega no período de Páscoa muita gente começa a procurar informações sobre ovo de Páscoa de como criar chocolate artesanal ovo de Páscoa de colher essas coisas todas então é algo sazonal devido a demanda daquela época do ano certo? então depois que passou a Páscoa ninguém mais procura por ovo de Páscoa então acabou então você tem que verificar se o produto que você trabalha está dentro de um contexto onde não há sazonalidade onde não há um pico de vendas somente naquele mês ou naqueles dois primeiros meses algo que realmente cresça gradativamente ali por um bom período de tempo tá bom? dica pra você aí pronto passou a primeira fase que é a fase do nicho de mercado a segunda fase que também é bastante importante é a fase do público é você escolher a transformação que o produto vai causar no seu público porque assim quando você coloca na sua cabeça o seguinte cara eu quero ser infoprodutor eu quero produzir um produto você tem que também colocar como item principal da criação desse primeiro produto o seguinte todo e qualquer produto que você for criar tem que resolver um problema de uma pessoa então você tem que escolher uma transformação que aquele produto vai causar na vida daquela pessoa por exemplo um ebook sobre manicure qual é a dor que aquele produto tende a resolver é daquela pessoa que tá procurando uma forma de ganhar uma renda extra uma pessoa que aprender a fazer unha é uma pessoa que tá trabalhando que quer trabalhar com isso no conforto de casa então a transformação que aquele produto de manicure vai causar na vida daquela pessoa é ela ter o próprio negócio dentro da casa dela dentro do próprio salão sem precisar por exemplo ela recorrer a um trabalho externo sendo que ela vai construir o seu império de manicure tá certo? aí depois você tem que fazer a pesquisa de persona pra encontrar a pessoa ideal aquela pessoa que você vai focar a sua comunicação de vendas pra que realmente você consiga impactar várias e várias pessoas tá bom? resolver as dores dela com o produto final pronto aqui que eu falei pra você agora todo produto que você for trabalhar ele tem que resolver uma dor em específico do seu cliente o seu cliente só vai comprar o seu produto se ele entender que aquele produto vai resolver o problema que ele está enfrentando e quando eu vou no Google por exemplo eu e o Wilke pesquisar alguma coisa eu estou querendo que o Google me responda aquela informação e quando o Google indica por exemplo uma página de vendas de um produto ele sugere que aquele produto ele seja a solução dos meus problemas então aquele artigo aquele site aquela informação que o Google traz para o cliente quando ele faz uma pergunta pro Google é uma solução uma possível solução e aí é que entra a questão da sua comunicação e tudo que envolve a parte de persuasão que a gente vai ver aqui ainda mas o fato é que o seu produto ele tem que resolver a dor do cliente se não resolver meu amigo ó pá caixão em vela preta ele não vai vender tá certo? ó vamos lá é o público aqui você vai escolher a transformação do produto e aí que você vai visualizar onde vai atacar nesta etapa você fará pesquisa de persona para entender as dores desse público e o produto poderá resolver isso beleza pronto depois que você definiu o público ideal para o seu produto e a dor que você vai resolver em relação a isso você vai para a terceira fase que é justamente a ação você vai entrar no campo de batalha você vai estartar o projeto como assim você vai procurar um PLR ou criar do zero suponhamos que você escolheu o nicho de manicura eu gosto de tocar na mesma tecla sempre desde o começo do vídeo então assim é o que eu quero identifiquei que o nicho de renda extra é o que eu quero atuar e encontrei o subnicho de manicura ideal porque eu quero levar essa transformação para a vida das mulheres que querem trabalhar com isso então o que você vai fazer você vai procurar um PLR nesse nicho se você encontrou ótimo beleza você vai começar a trabalhar em cima dele vai fazer as edições colocar o seu nome talvez modificar a capa acrescentar conteúdo se não encontrou aí existe a questão de criar do zero você pode criar você digitando do zero o conteúdo lógico se você tiver expertise para isso também ou você pode contratar uma pessoa para fazer para você e quando estiver pronto você tem os dois caminhos que eu falei no começo do vídeo você pode vender ele tanto para o consumidor final como também pode vender ele como um PLR repassando a licença lógico revendendo um pouco mais caro porque você vai repassar a licença dali que você investiu tá bom você vai começar a copy baseado na pesquisa da persona a copy é o que vende por mais que o seu produto seja milagroso seja mil maravilhas mas se você não fizer uma boa copy para a sua página de vendas você não vai conseguir vender porque o que vende é sua oferta irresistível e para você fazer uma oferta irresistível você precisa fazer uma boa copy na sua página de vendas inclusive também no VSL que é o vídeo de vendas que vai impactar a pessoa que vai visitar a sua página de vendas a gente vai falar sobre isso mais à frente mas o fato é que a copy também faz toda a diferença na venda do seu produto tá bom por mais bom que ele seja se você não tiver uma boa copy ele não vai vender tá ok beleza vamos lá é hora de agir e dar vídeo ao seu projeto a dica mais valiosa dessa etapa é você colocar em prática o MVP ou o Minimo Viable Product o que é isso? é o produto mínimo viável não entendi o Yuka cara fala em português para mim pelo amor de Deus calma vamos lá vamos entender o que é o mínimo produto viável ou produto viável mínimo tanto faz o MVP é uma técnica que a gente utiliza muito na parte de desenvolvimento de produtividade que quer dizer o seguinte você vai colocar o PLR no ar de forma que você não vai fazer tantas edições no início por quê? porque você o seu primeiro intuito o seu primeiro objetivo é validar esse PLR se você deixar o PLR você fazer todas as edições deixar ele realmente um produto fodástico digamos assim e ele não vender você vai ter um prejuízo não só na parte financeira que você investiu dinheiro para deixar aquele produto redondamente perfeito mas também vai ter prejuízo na sua produtividade no tempo que você exerceu ali para criar aquele produto então você fazer o mínimo viável ou seja você pegou o PLR comprou o PLR colocou o seu nome modificou a capa é o mínimo joga para vender vendeu uma, duas, três vezes beleza você já validou o produto vende então o que você vai fazer você vai melhorar o produto para ficar ainda melhor você vai melhorar as informações que estão contidas nele vai modificar por exemplo melhorar a página de vendas vai criar order bumps vai criar upsell você vai realmente se esforçar ainda mais para elevar o faturamento do produto que já foi validado quando ele era um MVP então o mínimo o produto mínimo viável é o seguinte é você ter uma versão básica do seu PLR colocar ele para vender independentemente se ele está bom ou ruim se ele vender é porque a proposta é boa a oferta vende então você vai melhorar ele se você validou ele as primeiras vendas você vai melhorar ele vai acrescentar mais informações vai tornar ele realmente um produto vencedor produto top de linha e depois vai acrescentar order bump upsell do céu assim por diante para você elevar o faturamento então essa dica é muito boa porque você consegue economizar o seu tempo você não vai precisar fazer um produto realmente 100% fodástico porque senão você vai perder muito tempo e talvez não venda então você vai lidando primeiramente um produto mais básico depois você só incrementa você passa uma maquiagem você coloca ali realmente o acabamento final do produto para conseguir vender cada vez mais e levar ainda mais o faturamento do mesmo então você vai criar ou utilizar uma versão mais enxuta de um PLR e validar o mesmo antes de melhorar o mesmo 100% teste primeiro e depois escala essa é a dica a quarta fase galera aqui é o VSL que é o vídeo de vendas e aqui nós temos os pontos que você os pontos que você vai seguir para criar esse VSL lógico se você não tiver conhecimento de copy de criação de VSL você pode pagar uma pessoa para fazer isso para você tranquilamente e ter um resultado mais satisfatório mas um VSL de qualidade ele tem que ter inicialmente uma quebra de padrão depois o storytelling depois inimigo em comum primeiro CTA ancoragem bônus garantia depois uma nova ancoragem depois um novo CTA causar medo ao cliente ancoragem CTA 3 e a garantia calma eu vou explicar item por item aqui para você entender melhor essas nomenclaturas e o que de fato elas se conectam aqui de que forma elas se conectam na sua oferta tá bom então ó quebra do padrão que é a primeira primeira coisa a fazer é exatamente a quebra de padrão para fugir do óbvio você tem que chamar atenção do seu potencial cliente então assim quem for criar o seu VSL se for você mesmo você tem que quebrar o padrão então você tem que fazer algo que realmente chame a atenção daquela pessoa que está assistindo o seu vídeo de forma que ela permaneça no vídeo tá bom então dê uma estudada sobre quebra de padrão para você ver como é que faz isso e a pessoa que trabalha no copyright já vai saber então é importante você fazer essa quebra inicial como se fosse quebrar um gelo fazer algo diferente do padrão que é esperado pelo cliente para que ele se sinta confortável em conseguir assistir o seu vídeo até o final o storytelling é a arte de contar histórias então depois da quebra de padrão o próximo passo é contar uma história para gerar conexão com o seu cliente isso se chama storytelling é a jornada do herói por exemplo é você realmente se conectar com a história de vida que potencialmente a sua persona está passando naquele momento lembra que você fez a pesquisa da persona então a sua persona ela tem uma história de vida e essa história de vida tem que ser contada aqui no storytelling você colocando-se como uma pessoa que passou por aquele problema que aquela pessoa está enfrentando então dentro do storytelling também entra o que nós conhecemos como inimigo em comum que é justamente você falar para a pessoa na comunicação da VSL de que você passou por aquilo de que você enfrentou aquilo de que você conseguiu superar aquele problema e que você está disposto a ajudá-lo então quando você começa a contar uma história você se coloca como inimigo você coloca o inimigo em comum para poder gerar conexão e assim conseguir converter mais ainda o seu produto tá bom? aí depois que você faz a quebra de padrão storytelling e divulga o inimigo em comum você faz a primeira chamada para ação após conectar com a história o próximo passo é já oferecer o CTA ou seja o Call to Act é chamar para ação já é fazer uma primeira chamada para a pessoa clicar e fazer a aquisição do seu produto certo? essa chamada deve ser feita entre os 10 e 15 minutos do seu VSL tá bom? geralmente um bom VSL ele tem ali no máximo no máximo estourando os 30 minutos tá? não é um padrão assim não é uma regra é um padrão que geralmente todo mundo usa então entre os 10 e os 15 minutos você faz essa chamada para ação ali para o seu cliente clicar no botão e aí nós temos a primeira ancoragem ó após a primeira chamada para ação já joga uma ancoragem para que o público não saia da página essa técnica consiste em usar referências para basear o possível cliente exemplo só hoje de 500 por 250 a ancoragem é você fazer tipo uma ancoragem de preço para mostrar para o seu cliente que a sua oferta é isso mas você está vendendo por isso então ele começa na mente dele de forma inconsciente ele consegue associar de que você está vendendo por um preço mas hoje só hoje está pedindo outro preço então é uma ancoragem de preço para digamos assim de forma psicológica tentar chamar a atenção do cliente para ele poder fazer a compra aproveitar a oportunidade depois você vai fazer o que? você vai oferecer os bônus para aumentar o valor percebido do seu produto falar sobre a garantia que pode ser de 7, 15 ou 30 dias e fazer uma nova ancoragem então nos próximos próximos blocos do seu VSL você vai fazer isso você vai aumentar o valor percebido através do bônus falar sobre garantia e fazer uma nova ancoragem tá certo? e depois fazer um novo CTA fazer uma nova chamada para ação mas dessa vez utilizando o gatilho mental da escassez ou seja que vai acabar certo? e da urgência porque você pode usar a escassez para dizer que restam poucas vagas e urgência porque o preço vai subir certo? então esses dois gatilhos mentais cara vendem muito então no segundo CTA do VSL você faz a utilização desses dois gatilhos mentais tá bom? e depois você faz a nova ancoragem também que aí fica tudo certo depois um terceiro CTA e reforçando novamente a garantia nesse último CTA reforça os benefícios do produto é importante demais você reforçar os benefícios para a transformação pessoal e enfatiza novamente a garantia e tira algumas dúvidas finais para quebra de objeção tá bom? pronto aquilo ali que eu falei diz respeito a estrutura de um VSL poderoso né? colocando em prática tudo que é envolvente no mundo dos copy da copyright né? você colocando lá e se você conseguir seguir aquele script você vai ter um VSL poderoso e consequentemente muito conversivo né? que vai conseguir realmente converter os seus potenciais clientes pronto quinta fase né? quinta fase é a questão do freela de você procurar pessoas para poder fazer por exemplo a diagramação dos ebooks fazer a logomarca do produto fazer a VSL locução da VSL banner para VSL criar a lente peixe que é a página de vendas copy para a página de vendas lembrando o Will que é cara eu preciso fazer tudo isso aqui não precisa de início por quê? porque se você for fazer tudo isso de uma vez talvez você vai gastar muito dinheiro talvez não você vai gastar muito dinheiro para fazer isso aqui se você não fizer nada ou seja colocar tudo a Mercedes Freelances né? e talvez o seu produto não seja validado se ele não vai vender então entra aqui novamente a dica do MVP você fazer um produto mais enxuto colocar ele para venda sem VSL sem nada disso e ver se ele converte se ele converter fazer algumas vendas pô tá vendendo nem colocou um VSL ainda e tá vendendo então depois que você validar ele no MVP aí você vai fazer o que? você vai tornar ele mais completo você vai criar um VSL vai modificar a página de vendas colocar uma cópia ali contratar um freelancer para fazer uma logomarca contratar um freelancer para fazer a VSL locução e tudo mais e você vai incrementar ainda mais o produto e aí você vai aumentar as conversões você vai escalar o produto depois de ter validado ele no MVP então fica a dica aí para você não perder tempo e nem os seus neurônios criando algo bem completo no final se frustrando porque não vendeu tá bom? ok o que são os freelancers? são as pessoas que falam de trabalho para você então eu recomendo algumas plataformas para você encontrar esses freelancers temos aí a Orkana 99 Freela e o 20 Pila eu gosto muito da 99 Freela e do 20 Pila por exemplo eu encontro hoje freelancers para fazer book completo de até 10 mil palavras por 500 reais eu estou gastando isso aí 500 reais para criar um ebook PLR certo? com até 10 mil palavras o que não são poucas informações são 10 mil palavras então você encontra aí por exemplo 99 Freela bastante freelancers aí nesse preço para poder desenvolver os seus ebooks tá bom? no VSE eu estou pagando ali geralmente 200 300 reais sem a copy a copy pagando por fora já tem o outro valor X dependendo do copyright se o cara for bom compra 300 400 reais então assim é um investimento pesado se você for fazer tudo com freelancer se você tiver algum conhecimento no meu caso já tem conhecimento de copy de edição de vídeo e etc então assim algumas coisas eu já faço página de vendas eu não contrato freelancer eu mesmo faço treinei algumas pessoas na minha equipe para poder fazer para mim então muita coisa eu já consigo driblar em relação a investimentos mas quando eu estou com a escala de produtos aí eu vou e coloca demanda para os freelancers para poder sair mais rápido mas geralmente eu estou ali colado vendo o que eles estão fazendo se está bom se não está se está legal se não está se eu posso fazer alguma coisa ou não então é interessante você sempre utilizar os conhecimentos que você já tem para poder driblar alguns investimentos mas quando você estiver entrando dinheiro no seu caixa você escalar a demanda contratando pessoas para isso sexta fase estrutura o que é a estrutura é a estrutura da página de vendas por exemplo você vai ter que ter um domínio você vai fazer a headline depois da headline vem o vídeo de vendas abaixo do vídeo de vendas tem um texto alerta de ativar o som para a pessoa ativar o som do vídeo vai ter um delay button que é um botão com delay ou seja quando chegar por exemplo entre 10 e 15 minutos que é o tempo que vai aparecer a primeira chamada para a ação para o CDA vai aparecer o botão isso ajuda muito na conversão comentários de prova social um CTA fixo mais abaixo da página lógico texto de pirataria que não pode a logomarca e termos de política que é o termo de uso e a política de privacidade e a última fase é o tráfego o que é isso aí o tráfego é importante também porque você vai fazer tudo isso e como é que você vai validar você vai ter que gerar tráfego então depois de tudo pronto o próximo passo é você rodar tráfego para a sua oferta e mensurar as conversões você pode utilizar o Facebook Ads e o Google Ads são as duas fontes que eu utilizo aí para poder gerar tráfego para os meus PLRs o Facebook Ads tem a dor de cabeça enorme com a questão de bloqueio de contas e tem muita gente utilizando agora contingência e todo um macete para poder conseguir anunciar o Facebook Ads o Google Ads é mais tranquilo para a gente ficar atento porque você leva um bloco no Google Ads é para sempre você não consegue mais anunciar no seu CPF também tá bom então galera é o seguinte essa parte de tráfego é importante por quê? porque tem pessoas que utilizam tráfego direto ou seja fazem anúncio direto para a página de vendas e tem pessoas que fazem a captação de leads ou seja elas criam uma isca digital colocam na página de captura e antes da pessoa ir para a página de vendas ela captou o contato essa forma é interessante também por quê? porque você consegue reter aquele público em uma lista de e-mail marketing para você enviar e-mails depois ou seja a pessoa chega coloca o e-mail e você fica com contato daquela pessoa e ela não vai embora um tráfego direto já é mais difícil porque a pessoa chega na página se ela não comprou ela vai embora e nunca mais você vai ter acesso àquela pessoa a não ser se você fizer remarketing mas o fato é que as duas formas são muito boas tráfego direto para vender direto e a captação de leads para você captar o leads e fazer um trabalho de conversão a partir da lista de e-mail marketing tá bom? então testa as duas coisas veja que melhor funciona para você e manda bala tá bom? para fazer um resumo aqui da ópera esse aqui é o nosso último slide eu quero falar para você o seguinte trabalhar com PLR não é um quebra-cabeça é algo que se você seguir o passo a passo você consegue principalmente se você encontrar bons PLR e é para isso que eu criei a nossa loja PLR Lab que é um local onde você vai encontrar bons PLR para você poder trabalhar todos com estrutura completa lá tem temos categorias com produtos mais complexos temos categorias com produtos mais simples mas todos eles com qualidade em português para você poder escolher comprar, trabalhar e ter resultados no digital tá bom? lógico também comprando as produtos PLR Lab você vai ter acesso a diversos tutoriais ensinando como importar a página de venda como colocar ele no seu projeto tudo isso mastigadozinho lá para você poder trabalhar tá bom? e o bônus que eu prometi para você que ficou até o final do vídeo se você ficou até o final muito obrigado muito gratificante saber que você gosta de me ouvir de assistir as minhas aulas meus vídeos sobre determinados assuntos então para você que ficou até o final eu quero dar um bônus especial certo? para você que ficou até o final eu vou liberar um cupom de desconto de 50% em qualquer produto na nossa loja de PLRs lá tá bom? então você vai poder comprar qualquer PLR lá do mais simples ao mais completo com desconto de 50% se você quer garantir esse desconto você vai aqui abaixo do vídeo deixa o seu comentário fala o que você achou do vídeo e fala que você quer o desconto que eu vou entrar em contato com você e vou mandar para você o desconto aí de forma exclusiva tá bom? eu vou liberar esse desconto para as primeiras 10 pessoas que fizerem isso deixar o comentário aqui abaixo e solicitar o desconto se você quer ter acesso a um produto pela metade do preço que tem qualidade que tem suporte que tem realmente digamos assim robustez no que realmente a gente entrega então fica aí o meu bônus para você tá bom? cupom de desconto 50% para as primeiras 10 pessoas que comentarem no vídeo e que quiserem ter um PLR de sucesso aí já rodando no negócio de vocês tá bom? então basicamente o que eu queria apresentar para você hoje era exatamente esse passo a passo aqui esse slide vai estar disponível aqui na descrição para você poder baixá-lo também e consumi-lo quando for necessário tá bom? então esse passo a passo aqui é o que os grandes preços estão ensinando no mercado então é a forma correta para você iniciar hoje em 2022 aí no mundo dos PLRs tá bom? em breve teremos mais novidades não só aqui no canal mas também lá na PLR a gente está produzindo PLRs em vídeo com o selo de qualidade WC eu mesmo estou gravando os PLRs que fazem parte do meu arsenal de conhecimento nesse mundo então serão PLRs bastante poderosos para você conseguir vendê-los e consequentemente ganhar bastante dinheiro então fica ligado se inscreve no canal não perde essas novidades porque eu sempre falo quem chega primeiro na fonte bebe água limpa principalmente no mundo dos PLRs quem chega primeiro para comprar aquele produto que acabou de ser lançado sai na frente dos outros que chegaram depois para comprar então não perde essas oportunidades tá bom? vou ficando por aqui um grande abraço para você qualquer dúvida estou à disposição é só deixar o seu comentário aí e mais uma vez dá um like aí para me ajudar tá bom? grande abraço pra você sucesso tamo junto tudo